Isso aqui foi em 1980, aqui no José Walter. Passaropinha viajou de garopinha, de garopinha, também viajou, também Moisés, naquela esteira que tinha no seu cavalo. No sertão ele foi, pra fantaleza, uma beleza de paisagem, porque enclava massa, massa roquinha, massa roquinha, massa roquinha. Passaropinha viajou de garopinha, de garopinha, também viajou, também Moisés, naquela esteira que tinha no cavalo, neste cavalo. Contemplando as paisagens, no sertão, massa, massa roquinha, massa roquinha, massa roquinha, massa roquinha. Contemplando as paisagens do sertão, no galope, caminhava sozinho, na estrada de barro. O galope que a vida deixava em poeira, no ar eles passaram, massa roquinha, massa roquinha, massa roquinha, massa roquinha. Chegando em Fortaleza, emprego na via, foi trabalhar de qualquer forma, nunca havia, ele foi, camelô e ela. Cozinha roquinha, massa roquinha, massa roquinha. Cozinha roquinha, massa roquinha, massa roquinha. Cozinha roquinha, massa roquinha, massa roquinha, viajou de garopinha, de garopinha, viajou, também Moisés, naquela esteira que tinha no cavalo. Cozinha roquinha, viajou, também Moisés. A noite, no chote, nunca ao pé, ele dançava, convava uma saropinha e Moisés dançam. Se divertindo Que a viagem que havia Feito no sertão Massa Massaroquinha Massa Massaroquinha Ok, vou viver no bobo